Como começou e como finalizou o primeiro Major de CSGO vezes o último Major de CSGO? Com a novidade do CS2 e com o motor gráfico novo, tudo muda e é o fim de uma década de CSGO. Vamos falar sobre tudo, os mapas jogados nas duas grandes finais, quem foi o vencedor do primeiro e do último? Você lembra dos players que ganharam o primeiro Major de CSGO? Então, deixa o like se você está curioso e caso você queira mais conteúdo nesse estilo, seu like e sua inscrição é muito importante. Não vai ser apenas uma e nem duas, vão ser 5 facas para 5 ganhadores diferentes. E para você participar desse sorteio, basta depositar no keydrop.com utilizando o cupom ARTS, o melhor site de abertura de caixas. Deposite qualquer valor, ganhe 10% de bônus e 50 centos para abrir sua primeira caixa de graça. Sites sem o centro justo, variados métodos de depósito e preenche o formulário na descrição. E pronto, já estará participando das 5 facas do sorteio. Boa sorte a todos! O primeiro Major de CSGO foi chamado de DreamHack Winter 2013 e ocorreu entre os dias 28 de novembro e 1 de dezembro de 2013, na Suécia. O torneio foi organizado pela DreamHack em parceria com a Valve, desenvolvedora do jogo. E por incrível que pareça, no primeiro Major de CSGO não começou com a premiação padrão de 1 milhão de dólares como estamos acostumados nos dias de hoje. E sim com a premiação de 250 mil dólares. O primeiro lugar levando para casa 100 mil dólares, o segundo 50 mil e o terceiro ficou com apenas 22 mil dólares. Já nos dias atuais, o último Major de CS, Flash.tv Paris Major 2023, começou no dia 8 de maio e terminou no dia 21, com a premiação total de 1 milhão 250 mil dólares. O primeiro lugar levando meio milhão, já o segundo 170 mil dólares e o terceiro 80 mil dólares. Pouca coisa mudou, né? Na minha humilde opinião, os faturamentos milionários da Valve mereciam uma premiação maior para as equipes, hein? No primeiro Major na Suécia, foi apenas 16 times, como o Fnatic, como o Nip, SK Gaming, como você. Já no último Major em Paris, foi num total de 24 times, 8 times de diferença, como o Vitality, com o FURIA, NAVE, como... brincadeira, não tem graça. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia que é sua mulher. O vencedor do primeiro Major foi a Fnatic, time do Fluxa, JW, Pronax e companhia. Eu acho que você já ouviu falar em um desses Knicks, né? Já o vencedor do último Major foi a Vitality, time de Zayu, Apex, Dupree e companhia. Com certeza você conhece, né? Quais foram as principais diferenças entre 2013 até o ano de 2023 no CSGO? O crescimento do cenário competitivo. Desde 2013, o cenário competitivo de CSGO cresceu significativamente em popularidade, alcance e profissionalismo. Antes você não viu jogadores profissionais utilizando folhas, cadernos, canetas para anotar diversos estilos de jogos. Estudos dos adversários com eles ali na mesa. Os jogadores e as equipes se profissionalizaram ainda mais ao passar dos anos e o nível de habilidade e estratégia evoluiu muito. A audiência e produção. O número de espectadores e a qualidade de produção dos meios também cresceram demais. Os torneios agora são transmitidos em alta qualidade, interação absurda com o público, a ações profissionais, análise especializada e uma cobertura mais abrangente. A audiência online também aumentou muito, com milhões de pessoas acompanhando os torneios ao vivo. Mapas e atualizações. Ao longo dos anos, houve mudanças significativas nos mapas usados em torneios do CSGO. Novos mapas foram introduzidos como Anubis, Vertigo, outros foram refeitos e atualizados. Inferno, Dust2, Trem. Lembrando que alguns mapas saíram de rotação nesse meio tempo. Levando a um cenário competitivo, mais diversificado e estratégico para todas as equipes. Profissionalização dos jogadores. Os jogadores profissionais de CSGO se tornaram verdadeiras celebridades, com contratos de patrocínio, salários mais altos e uma presença mais marcante nas mídias sociais. Como o pro player Fer, ex-jogador da Imperial, já revelou em uma live. Seu primeiro salário foi de R$ 200,00 e o último salário chegando a R$ 250.000. É muita grana, né? Nos dias atuais, eles se dedicam integralmente ao jogo. Uma rotina de 10 a 12 horas com treinamentos intensivos e equipe de suporte. Os mapas da melhor de 3 na DreamHack em 2013 foi Dust2, Inferno e Trem. Já na Blast.tv, em 2023, foi Overpass, Nuke e Inferno. Mas como é vital de ganhar de 2 a 0 da GamerL, não precisou do último mapa Inferno. Se liga como era a Dust2 em 2013, agora a Dust2 em 2003, e já tem imagens da nova Dust2 no CS2. Incrível como mudou, né? E aí, como foram os últimos momentos do primeiro e último meijo? Bora conferir? NIP, push us on to a third map on train. E aí, 3, on, 2, get right, e Forrest a left, a bomb goes down. E, ladies and gentlemen, this could be the end. Oh, how the mighty have fallen. It's Forrest alone in a 1 on 3. I think we just might be ready for it. Forrest picks up the 1 kill, but he has a scout. I mean, it's a 1 on 2. All Schneider and JD, all they have to do is just wait and buy time. And there it is. They win it. And look at the Even Khan jumping up. One of the most composed people, I think, in Counter-Strike. Complete celebration. What a victory and how they deserve it. Lopes, I mean, we did say it. Fnatic, they could take the victory. CSGO came to France for its final farewell. C'est votre major, c'est votre moment pour la scène de Counter-Strike. L'Ais, L'Ais, L'Ais. Hell yeah. And remember, it's a serious night, but we're here to have fun. That's the beauty of our game. But he gets beat by both. He falls. And Gamer Legion will take first blood. To the bombsite, blind. And there's the recovery from Apex and Dupree. Sustainable individuals of Vitality. Can Apex and Dupree close? With that shot, it seems, sure enough, with this push, time dwindling away. One more kill. And Vitality find themselves map up in a major grand final. There it is. 16 to 6. The pressure is... Takes the spam. And he leans on who other than the legend of Lens. Who other than Lilou? But they turn back because they're so afraid. And then they walk into Apex. The only two Frenchmen to take it in a major on French soil. Isaac with everything on him. Vitality show. It's a full house from the French. Oh, signed sincerely by millions, your Blast TV Paris Major Champions, Team Vitality! Two curiosidades. O player Dupree foi o único jogador a conseguir ganhar 5 majors de CSGO junto com seu coach Zonic. E o player Zael ganhou seu primeiro major no último major de CSGO e no seu país de naturalidade, a França. Deve ter sido um momento incrível para ele, né? Falamos sobre times, sobre jogadores, campeonatos, salários e vamos falar sobre sua inscrição aqui no canal. E aí, curtiu o vídeo? Espero que você tenha gostado. Canal Alertas é o seu canal de CSGO e CS2 agora. Nos vemos no próximo vídeo. E foi.